Tiago Costa, o que você acha de pactos com o seu Tanais e se isso é realmente possível? Tiago, vamos lá, vamos entender algumas coisas. Primeira coisa, você vai querer fazer um pacto com algo que não existe. Satanás não existe. De novo, a gente falou antes. Satanás é um conceito baseado em um princípio de que é um ser que só observa. Beleza, onde ele está inserido? Só na Bíblia. Mais nenhum outro texto, mais nenhum outro conceito, mais nada. Ele é simplesmente criado pela própria igreja, para a igreja e para manipular os fiéis. Beleza? Nós temos um conceito, então, de seres que são internos e externos. Ou seja, nossos próprios males causados por nós mesmos, contra nós. Nossa vaidade, nosso ego, nossas atitudes erradas, nossos comportamentos errados, nossos pensamentos errados. Externamente, nós temos esses seres que eu mostrei, que são dentro do Budismo, por exemplo, as Naracas, as Pessachas, os Hungry Ghosts, que são consciências de pessoas que ficam perdidas aí, presas em sua própria mente. Ok? Então, não existe Satanás. Cadê o Satanás? O Satanás, então, ele é cultuado somente nas igrejas, para as igrejas. E uma ferramenta utilizada por certas vertentes espirituais, para dizer, ah, vamos fazer um pacto aí com o Satanás, que nada de mal vai te acontecer. O escambau, cara, você vai morrer um dia. Você não é imortal. Só tem um cara que é imortal. É o McLeod. Somente esse. Que nunca vai morrer. John McLeod. Só. E o resto, não. O resto vai continuar aqui, vivendo até 80 anos. Outro ponto. Você vai querer fazer um pacto vendendo algo para alguma coisa que não existe. Você vai doar dinheiro, na verdade, para um pai de santo. Ou para uma endingueira, que vai explorá-lo por isso. Só isso, cara. Só isso. Você não vai firmar nada com ninguém, porque esse ser não existe. Tá? A gente já fez teste aqui, já tentamos trazer o seu Tanás, mas o seu Tanás nunca aparece. Por que ele não aparece? Ele tá de férias. Uma outra coisa que você tem que entender é, nosso corpo é um leasing. Ou seja, a consciência que está inserida aqui dentro do Rodrigo é uma coisa. O Rodrigo, o físico, é um leasing. Eu sou a união do meu pai e da minha mãe, biologicamente falando. A minha consciência que foi inserida aqui é uma consciência que trafegou em diversos corpos. Ela existiu em diversas épocas e diversos tempos. Você vai negociar uma consciência que nem é sua? Você é um leasing, cara. Entende? Você é simplesmente um corpo ambulante de uma consciência que fez parte de várias e várias histórias. Então não existe um pacto. Tá? Tchau. Tchau. Tchau.